Música O Superior Tribunal de Justiça concedeu a Bescorpus para evitar prisão civil de avós que não pagaram pensão aos netos. De acordo com o processo, os avós assumiram espontaneamente o pagamento das mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos menores de idade. O acordo da pensão alimentícia foi feito em 2009, mas o casal de idosos deixou de fazer os pagamentos a partir de 2014, após passarem por mudança no orçamento familiar. Mesmo enfrentando problemas financeiros, o casal ofereceu um terreno para quitar a dívida, mas os menores não aceitaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo então determinou a prisão civil contra os idosos. O casal recorreu da decisão ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, entendeu que o fato de os avós terem assumido os gastos com a educação dos netos, que é uma obrigação de natureza complementar, não significa que a execução deva seguir obrigatoriamente o mesmo rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos pais. A ministra ressaltou ainda que o habeas corpus concedido apenas veda à prisão civil, o que não impede que outros meios sejam utilizados para cobrar os valores devidos pelo casal de idosos, como por exemplo a penhora de imóveis ou de veículos. Música Música Música